Passa, cachorro! Cão sarnento, velho, da ponte. Isso aí é de cavalo, não é de cachorro não. É, mas serve também. No Halloween pode tudo. Eu não gosto de Halloween. Gosto assim. Porque tem bicho, tem monstro. Não tem. Tem as trombetas do seu Zé, que tocou a meia-noite e meia. Não tem. Só tem uma bruxinha e cracodilo. Ah, bruxinha. Olha aí. Mário Verdade. Israel Espíndola, 31 de outubro é comemorado o Dia das Bruxas. No Brasil, o famoso Halloween. E você acha que o Grupo RCN ia ficar de fora dessa? Essa eu quero ver. Acompanhe. Olá, eu sei que pode não parecer, mas eu sou Mari Verdade. Gente, estou aqui de Jigsaw, na terceira festa de Halloween do Grupo RCN. Vocês estão preparados para ver a fantasia de cada um? Vem comigo que eu vou mostrar todo mundo. Esse já é o terceiro ano que o Grupo RCN comemora o Halloween. A festa acontece junto com a comemoração dos aniversariantes do mês. A organização é feita pelo colunista social Leandro Elias e equipe. Mari, eu acho que para a gente do Grupo RCN é uma das melhores datas, é que o pessoal mais participa, se empenha nas fantasias. A gente também se empenha bastante na decoração, como dá para ver aí. É uma decoração bem feita, é bastante coisa. E eu acho que é isso que a gente traz a cada ano. Cada ano a gente inova, cada ano a gente traz as pessoas mais perto para criar um clima corporativo mais animado, mais descontraído e mais feliz com as pessoas que trabalham aqui à nossa volta. E a festa conta com uma competição da melhor fantasia, na qual todos os funcionários participam e voltam, podendo ganhar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse ano, quem ficou em primeiro lugar com a sua fantasia de serial killer foi Leandro Elias. O segundo lugar foi para o papai Smurf. E o terceiro lugar deu empate entre Jigsaw e a noiva que morreu no dia do seu casamento. Jean Martins veio idêntico ao papai Smurf. Esse ano é o primeiro ano que ele participa da festa e conta um pouco da sua experiência em ganhar o segundo lugar. É emocionante, gratificante participar. E de última hora foi muito rápido e estamos aqui para somar. Foi difícil pintar tudo isso aqui de azul ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Bom, e como temos participantes pela primeira vez, nós também temos participantes que é o terceiro ano consecutivo. Ana Paro, que fantasia é essa? Gente, eu estou de Constantin, é o terceiro ano já aqui do Grupo RCN. Pode ver que o pessoal engaja mesmo, é sempre maravilhoso. A gente vai desde a decoração, todo mundo participa, vem sempre muito organizado. Ana, e conta para a gente quais foram as suas fantasias dos anos anteriores? No primeiro ano eu vim das gêmeas, né, que era com a cabeça cortada, né, a lente. A gente foi até no shopping, né, almoçar lá. O ano passado eu vim de palhaço assassino também, estava muito divertido. Bastante sangue, igual o Leandro, né. Esse ano eu vim mais comportadinha. O ano passado eu vim de palhaço assassino também, estava muito divertido.